Música Olá pessoal, eu sou Orlando Santos, estou aqui diretamente da Câmara Municipal de Camaçari onde viemos participar de uma audiência pública para debater o transporte público aqui de Camaçari. Essa questão passa por um grande conflito aqui de interesse entre o poder executivo, o empresariado, o supermissionário do transporte público e também o legislativo tem entrado nessa questão para resolver esse problema aqui do transporte público. Hoje ocorreu uma audiência aqui de instrução no fórum, na justiça, protocolada pelos vereadores da oposição, o vereador Vaval, o vereador Tagna e também o vereador Dentinho, no qual a juíza deu um prazo aqui de 30 dias para o executivo se manifestar em relação de como será resolvido a questão do transporte público aqui em Camaçari. Então estaremos aguardando, estaremos aqui acompanhando todo o desenrolar, o desfecho dessa situação porque quem está sofrendo com isso é a população de Camaçari. Veja bem, entramos com essa ação na justiça, eu, o vereador Vaval, o vereador Dentinho, a vereadora Angélica por não suportar mais a falta do transporte público em Camaçari. A prefeitura empurrou, empurrou, empurrou e não licita o transporte e hoje a gente veio para a justiça. Infelizmente, a prefeitura fez pouco caso, veio apenas um preposto, um procurador do município, mas os representantes legais da área do transporte, do trânsito, da mobilidade urbana não esteve aqui, mas a gente confia muito na justiça. O Ministério Público teve presente, o doutor Luciano Pita, 30 dias para sair o parecer do MP e logo em breve terá a sentença. A gente percebe que o município não teve intenção de fazer acordo nesse processo, mas nós acreditamos muito na justiça, tanto acreditamos que hoje fizemos esse, que demos entrada nesse processo e hoje fizemos essa audiência. Agora o processo vai ficar concluso para que o Ministério Público, o promotor responsável por essa demanda, se manifeste. E após a manifestação desse promotor, o processo vai ser concluso para a sentença. Nós acreditamos muito no judiciário, acreditamos no juiz que está responsável por essa ação, que é o doutor César, o juiz da primeira base da República de Camarçaria. E nós acreditamos que, sem dúvida nenhuma, esse processo vai ter um efeito positivo para conseguir garantir o retorno do transporte público municipal licitado no município de Camarçaria. Melhor comunidade ao povo de Camarçaria em termos de transporte público e com isso hoje o prefeito não compareceu, não mandou um preposto que venha debater o transporte público do município e com isso quem está perdendo ainda é a comunidade. Mas eu tenho fé em Deus que esse parecer do promotor vai dar a nossa causa justa para que o povo de Camarçaria venha a ter condições de ter o transporte, tanto sede como área rural, como a costa de Camarçaria. que está pedindo socorro urgente, porque o transporte está caótico, não tem transporte. Eu saí muito fortalecida, né? Eu pergunto que hoje o juiz que está na rua, o César, que deixou a gente muito emocionado, né? Que realmente tomou essa causa para ele. Foi meio relativo, ele chega na cidade dele, ele anda coletivo. Como é que uma cidade dessa tão rica, só temos coletivo? A gente precisa que o transporte realmente aconteça, porque tanto sede como órgão é que está sendo prejudicado. E hoje deu para perceber com toda a certeza que a Prefeitura realmente está a desejar, porque não mandou nenhum representante que realmente pudesse trazer algum autônomo para que a gente tire do nosso povo, desse transtorno todo que está acontecendo no nosso país. Essa afirmação que nós, da bancada, entramos juntos, porque o que eu vi hoje aqui na audiência é o desinteresse do poder. A gente não tem resolvido o problema da esporte pública na cidade. E por trás disso tem vários interesses de empresários que querem explorar esses transportes, mas não querem que seja uma coisa transparente. Mas nós acreditamos no juiz da TV Levara da Fazenda, a TV do César, acreditamos no Ministério Público, que vai sair com um parecer favorável para o público a mais sair. A TV Levara da Fazenda A TV Levara da Fazenda A TV Levara da Fazenda